Tá na hora do Boletim Leão Group Resumo da Semana, nossa seleção de notícias pra você ficar informado por dentro dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos. Cerca de 160 milhões de pessoas foram completamente imunizadas nos Estados Unidos. O que corresponde a 47,6% da população. Os dados são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Três tipos de vacinas estão sendo utilizadas lá. A Pfizer, Moderna e Janssen. Os Estados Unidos devem anunciar em 15 dias uma nova doação de vacinas contra a Covid ao Brasil. Há duas semanas, o país enviou pra cá cerca de 3 milhões de imunizantes Janssen, de aplicação em dose única. Ainda não se sabe quantas doses virão no novo envio, mas a doação será feita diretamente, sem a intermediação do consórcio internacional COVAX Facility. Quase 10 milhões de pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos, segundo o Departamento do Trabalho. E enquanto muitas pessoas estão à procura de um emprego, outras estão pedindo demissões. Só no mês de abril, cerca de 4 milhões de americanos decidiram sair dos seus trabalhos. O maior número em 21 anos. Mas por que será que isso está acontecendo? Pesquisadores de uma universidade do Texas levantaram algumas hipóteses. Entre elas, o esgotamento do trabalho e a ampliação da possibilidade do home office. Tem muita gente se demitindo pra procurar vagas em empresas que oferecem trabalhos remotos ou híbridos. Nessa semana, o Departamento de Saúde Pública de Los Angeles, na Califórnia, pediu que a população volte a usar máscaras em locais públicos fechados. Mesmo aqueles que já foram completamente vacinados devem seguir a recomendação. Isso por causa do avanço da variante Delta, que é bem mais contagiosa e que hoje é responsável por 20% das infecções nos Estados Unidos. E também porque nem todo mundo está vacinado ainda. E hoje é só, gente. Na semana que vem eu volto com mais notícias. Um grande abraço. Tchau, tchau.